Pela janela eu vejo o sol entrar e sinto uma oportunidade se mostrar Para mim, para que eu consiga me reinventar Uma vez mais, uma vez mais Com um sorriso no meu rosto não posso evitar Porque eu sei, eu posso ver, eu posso respirar Dentro de mim eu sinto que é melhor começar Uma vez mais, uma vez mais Deixa um medo atrás, porque agora sei Que Vou, vou, vou me entregar Hoje eu vou voar e o dia brilha mais O melhor começar Hoje eu vou cantar Me deixarei levar e o dia brilha mais O melhor começar Meu coração acelerado e não posso parar Porque se vê o que sonhei na minha frente está Dentro de mim eu sinto Que o melhor começa Uma vez mais, uma vez mais Deixa um medo atrás, porque agora sei Que Vou, 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 vou me entregar Hoje eu vou voar e o dia brilha mais Porque Ou, vou, 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 vou... Melhor começar Ou, vou, 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 vou Hoje eu vou cantar Ou, vou, vou, vou Me deixarei levar e o dia brilha mais Até há, mas... É o momento de mostrar de verdade que sou Vou me entregar Hoje eu vou voar E o dia brilhar Mas por que? Melhor começar Hoje eu vou cantar E deixarei levar E o dia brilhar E jamais tuve E me lo começa Nunca pensé que o amor Fue encontrarme E ao fim te conheci Me enamoré Prométeme Que cantando uniremos los sueños Uma e outra vez A música em meu coração Pode unirnos Ai melodias Que compartilh En cada nota A la ilusión De imaginarnos Un mundo E me enamoré E me enamoré Prométeme Que cantando uniremos los sueños 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 Que cantando uniremos loco E me enamoré E me enamoré Especial Doy el cien por cien de lo que tengo Y debo el mundo entero para enamorar Siempre hablan de mi Eso es inevitable No soy culpable, no Todos quieren vivir en mi fantasía todo el día Bienvenidos a mi mundo especial No olviden suscribirse a mi canal No pueden parar, no pueden dejar de verme Lo más increíble es el amor Llega a Tan real Tan real Tan real Tan real Cada día una nueva aventura Así es mi vida de normal Conectando juntos todo el tiempo Tantos amigos nuevos voy a encontrar Siempre hablan de mi Eso es inevitable No soy culpable, no Todos quieren vivir en mi fantasía todo el día Bienvenidos a mi mundo especial No olviden suscribirse a mi canal No pueden parar, no pueden dejar de verme Yeah, yeah, lo más increíble es la voz Llega a Quiero dar Mucho más Y vivir mi sueño Tengo solo un deseo Y alcanzar Bienvenidos a mi mundo especial No olviden suscribirse a mi canal No olviden suscribirse a mi canal No pueden parar, no pueden dejar de verme Yeah, yeah, lo más increíble es la voz Llega a Tan real Tan real Tan real Tan real Ya vi que sin una razón Vi volar con manos de sal Todas las heridas que ardieron igual Y así volví Nada cambió Me miran de lejos Después de intentar Nada fue Como soñaba Como contaba Nada fue nada Nada fue Nada Nada fue Nada Pero no me cuesta comprender Existe ¿Existe algún manual? Tal vez yo soy así Soy lo que ves Querían cambiarme Que prueben Que prueben después Como soñaba Como soñaba Como contaba Nada fue Nada Nada fue Nada Nada fue Nada Nada fue Nada 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 Como esperaba Como esperaba Como esperaba Como tentaba Nada Nada fue Nada fue Nada fue No 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 Nada No 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 Eu penso em você todos os dias, eu tento te esquecer mas não tem saída Me disseram que você está bem, e que talvez já está com outro alguém Mas sou eu, que sigo sonhando, eu estou te esperando Sou o único que sempre te chama, mesmo que não responda a nada Não responda a nada Deixa eu te dizer que, deixa eu te dizer que já não respiro Por coisas dessa vida agora estou sozinho e não voltaram Os momentos que pra sempre vou lembrar Tantas coisas que faltam ser ditas, tantas cartas pra serem escritas Hoje sei que errei com você, e já é tarde demais pra dizer Mas sou eu, que sigo sonhando, eu estou te esperando Sou o único que sempre te chama, mesmo que não responda a nada Não responda a nada Deixa eu te dizer que já não respiro, me sinto como roubo, perdido Se você não está, se você não está, se já não voltaram Deixa eu te dizer que já não respiro Por coisas dessa vida agora estou sozinho e não voltaram Os momentos que pra sempre vou lembrar Pra sempre vou lembrar Minhas últimas palavras são Volta por favor Se você guardar rancor Eu não tenho pressa e eu sempre estarei te esperando Sempre estarei te buscando Só me diz meu amor E ainda existe esperança pra nós dois Deixa eu te dizer que já não respiro Me sinto como roubo, perdido Se você não está, se já não voltaram Deixa eu te dizer Deixa eu te dizer que já não respiro Por coisas dessa vida agora estou sozinho e não voltaram Os momentos que pra sempre vou lembrar Que tudo me saia ao revés Que tudo me saia ao revés Pensa em ti Pensa em ti Pensa em ti Pensa em ti Se cantas com o coração Pensa em ti Se queres que triunfe o amor Pensa em ti 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 Quero verte livre Quero verte feliz Quero verte feliz Quero que não podras parar de sonreir Quero que nos demos uma oportunidade Porque no mundo Porque no mundo Vamos a cambiar Porque no mundo Si tu estás contigo Yo iré contigo Que nada nos separe Juntos é a clave Todo lo podremos lograr Se você está comigo, eu irei contigo Este é o nosso sonho, é o amor Cantemos com todo o coração Com todo o coração Se tenho algo que soltar Se quero volver a empezar Pienso em ti Pienso em ti Creio em ti Creio em ti Se o tempo hoje te despertou Se o tempo hoje te despertou Se sientes que agora em ti mudou Pienso em mim Pienso em mim Creio em mim Se o tempo hoje te despertou Quero verte livre Quero verte feliz Quero que não puedas parar de sonreir Quero que nos demos uma oportunidade Porque ao mundo vamos a cambiar Porque ao mundo vamos a cambiar Juntos é a clave Juntos é a clave Que contigo Que nada nos separe Juntos é a clave Todo o podemos Podemos lograr E não se apresenta Juntos é comigo Juntos é contigo Este é o nosso sonho É o amor Cantemos com todo o coração Com todo o coração Com todo o meu coração